Considerando que o Renrock sabe agora, deve admitir que temos interesses em comum. Nossos interesses nunca serão os mesmos. Vai deixar que duendes roubem o que é nosso por direito? O último repositório é propriedade dos bruxos. Seria estupidez não nos unirmos. O que você tem aí? Essa visita ao fabricante de varinhas tem a ver com o nosso objetivo em comum? Não faço ideia do que você está falando. Esse repositório é meu por direito! Charles Hookwood não gostaria de ver você nem perto disso. Quanta arrogância. Eu já devia saber que não adianta discutir com uma criança. Eu sempre digo, crianças devem ser vistas e não ouvidas. Transcrição e justificadores. Transcrição e Legendas ETC FILMING Transcrição e Legendas ETC FILMING Você cometeu o mesmo cravo? Alguém vai aprender uma missão. Muita prazo! Preparado? Você vai desejar que estivesse na escola? Miserio, né? É confuso! Me doura pra cima! Isso pegou o pessoal. Olha só! Vai sacar por isso! Comprindo! O que você tem? Vou acabar com você, barata! Deveria ter este aliado ali. Alvado aqui é debra! Eu não estou por aí. É uma criança. Quem está aí? Comprindo! Protego! Não tem! Isso foi um erro! Pelas marcas do velho! O que foi isso? Revele-o! Isso,لا. Dois car,as de car. Deixar! as, viam! Tchau, tchau.